Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol aqui na área chegando para falar sobre as melhores estratégias na Betfair. Vale citar por aqui que essas estratégias são as mais básicas, ou seja, principalmente para quem for iniciar e é muito mais fácil também para você desenvolver o seu trade ao decorrer da sua experiência que você vai tendo dentro do mercado. E claro, algumas delas eu utilizo? Utilizo, vou falar sobre uma delas aqui também, porém algumas outras já não utilizo mais, mas eu conheço muita gente antiga que continua ganhando dinheiro com essas estratégias que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Clube da Aposta e claro, esse vídeo é oferecimento da Betfair, é onde a gente faz o trade esportivo Betfair Exchange, se inscreve lá, beleza? Então roda a vinheta, vamos falar de estratégia. Vamos falar então do Beck Favorito Primeiro Tempo? Lembra que eu tinha falado na introdução que uma dessas estratégias eu ainda utilizo até hoje e funciona muito bem desde a minha época da consistência? É o Beck Favorito Primeiro Tempo, que basicamente consiste em você estar a favor de uma posição a determinada equipe que é favorita e o que a gente considera um favorito. Qualquer equipe que tenha aí uma odd até 2, claro que a gente tem algumas subdivisões como o Super Favorito até a odd 1 e 40, depois o Favorito até a odd 2, então acima de 1 e 40 até 2. Porém a gente pode considerar também englobar o Super Favorito nessa explicação, porque basicamente a leitura é a mesma. E também a estratégia mesmo muda o patamar de odd, que é o quê? Buscar o primeiro gol do favorito dentro da partida. Isso nos primeiros 45 minutos. Isso daqui vale a ressalva, até porque segundo tempo o mercado se alterna de forma diferente, os prejuízos são maiores, então fica um pouco mais difícil de você trabalhar, beleza? Agora vamos falar do Lei a Zebra, que é uma segunda estratégia que a galera utilizou bastante para crescer banco e muita gente utiliza, até com outros nomes, até os dias de hoje, no momento eu gravando esse vídeo, a gente está no finalzinho de 2021. O que consiste a estratégia? Como o nome diz, apostar contra a zebra. E qual que é a melhor vantagem dela, se a gente comparar com o back favorito do primeiro tempo que eu falei agora há pouco? É que a gente não necessariamente precisa de um gol para lucrar, e isso é muito bom para a galera que está iniciando, porque não tem o emocional, o calejado, para sofrer com essas oscilações. Então normalmente se você fizer a entrada dentro de uma leitura de jogo a favor da equipe, que está bem, ou na verdade contra a zebra, que está mal, a tendência é que você vai ganhando tiques ali no mercado e consiga fechar a posição em lucro ainda. Então é excelente. Odd para a gente considerar zebra? A partir de 5 já dá para a gente considerar, até porque do outro lado o mercado vai estar precificando alguém como favorito nessa questão. Isso eu estou comentando de odds dos primeiros 45 minutos. Vale ler a zebra no segundo tempo? Vale, mas aí a gente tem que tomar bastante cautela que qualquer gol sangra muito e a gente vai ter que ficar torcendo para o empate, ou se não fechar a posição, um prejuízo um pouquinho maior. Sempre recomendo, caso você esteja iniciando, utilizar essas estratégias apenas no primeiro tempo. É muito mais fácil, muito mais tranquilo. Beleza? Leia o empate é a terceira estratégia que a gente vai falar. O leio empate, como o nome mesmo já diz, é a gente apostar contra o empate. Então essa estratégia, diferentemente do leio a zebra, a gente precisa do gol sim. Até porque o jogo vai correndo, a ordem do empate vai descendo, o mercado começa a acreditar que esse jogo vai terminar no 0x0 ou no 1x1, que seja o resultado de empate de momento. Então você precisa de um gol de qualquer uma das equipes. A grande vantagem dele é essa. Você está a favor dos dois gols, ou seja, do jogo. Tanto o gol do favorito, tanto o gol da zebra. E claro, vale sempre a ressalva que o gol do favorito sempre paga muito mais, que o mercado vai acreditar que ele vai se manter nessa vitória. Agora, por exemplo, se a zebra marca o gol, dependendo do tempo que tiver ocorrido esse gol, às vezes o mercado fica estabilizado e você não tem nenhum lucro. Até porque o mercado vai acreditar que o favorito vai lá e marca a contra-exposição. Sempre no leio empate, se tratando dos primeiros 45 minutos, batendo novamente nessa tecla, é melhor você estar a favor do gol do favorito. E caso você tenha que tomar um gol da zebra, aí ele não sangra tanto. Essa é a grande vantagem comparando com o back favorito do primeiro tempo, que foi a primeira estratégia que eu citei. Já no segundo tempo, ele é um pouco mais agressivo. Quanto mais tempo vai passando, mais prejuízo você está tendo. Porém, tem o plus. Assim como ele sangra mais, ou seja, tira mais de prejuízo no segundo tempo, também quando esse gol sai, ele paga mais do que propriamente no primeiro tempo. Boa estratégia para você utilizar aí. Agora a gente vai falar do bom velhinho, não é o Papai Noel, é o vovô, que é outra estratégia muito utilizada na nossa comunidade. Essa é uma estratégia que você tem que buscar grão a grão, tá pessoal? Então é uma estratégia que ajuda muito na disciplina, principalmente para quem é iniciante, né? Porque a ideia é buscar poucos tiques dentro do mercado. E como que você vai fazer isso, como que consiste a estratégia? Primeira coisa, vale citar que aqui é uma explicação muito rápida. Mas a gente tem um vídeo no canal do Clube da Aposta, só você digitar no YouTube, vovô Clube da Aposta, eu ir direto no canal, do Tavares falando tudo sobre a estratégia. Vídeo completas. Mas basicamente o que você vai fazer é tentar buscar aquele 1%, 2%, 3% de final de jogo, os primeiros 15 minutos finais no match odds. Como por exemplo, uma situação onde um favorito está vencendo por 2x0 o jogo, você vê que o jogo está totalmente controlado, a odd vai estar ali mais ou menos no 0-2, no 0-3. Aí você vai, busca esse back a favor. E a primeira regra que é, sofrer um gol na posição do vovô, fecha a posição totalmente, tá? Isso o Tavares também explica muito bem no vídeo completão, beleza? E por último a gente vai falar do scalping. Scalping basicamente é o que? Comprar posições e fechar em melhores preços. Ou seja, pode ser no match odds, no resultado final da Betfair. Pode ser no under também, pode ser até no over, dependendo da situação, né? Pega uma situação do Bayern no ataque, compra o over, tendência que esse mercado desse você consegue fechar ali com 2x, né? É operações extremamente rápidas e dá pra você utilizar em várias situações nesses dois mercados e até a gente que trabalha o correct score dessa forma. Lá é um pouquinho mais difícil porque tem menos liquidez dependendo da partida. Mas eu recomendo tanto no match odds quanto no mercado de over e under goals, tá? Essa eu deixei por último, que essa é um pouco mais complexa, porém te ensina muito de mercado. Então vale a pena você testar e utilizar o scalping, fazer algumas operações curtas pra ir ganhando tiques ali no mercado e assim também você vai ganhando um conhecimento mais amplo do que é o trading esportivo. Vale a pena fazer o scalping como uma das melhores estratégias da Betfair. E é isso pessoal, espero que tenham gostado aqui das explicações das melhores estratégias. Lembrando que aqui é uma explicação um pouquinho mais breve, mas cara, no nosso blog clubedaposta.com, no nosso canal no YouTube, nossos cursos gratuitos, a gente explica tudo, tim-tim por tim-tim, pra você que quer aprofundar nessas estratégias. Deixa aí no comentário qualquer dúvida que você tiver. Valeu? Tamo junto, bons grins a todos. Tchau.